Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar, me grita sem saber Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados no mundo Fala baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Eu tô chorindo, a sua dona tá chamando Vem aqui